O Brasil conta com 380 portos públicos e privados. A lei que regulamenta o setor deverá passar por uma atualização. As mudanças visam simplificar e descentralizar a administração das instalações portuárias, atrair investimentos e modernizar o segmento, como explica Marcelo Samarco, especialista em direito portuário e marítimo. A flexibilização de investimentos, investimento por conta e risco do empreendedor, seja ele é rendatário ou autorizatário, que ele tenha a liberdade de investir por sua conta e risco sem grandes burocracias. Se queremos investimentos, precisamos flexibilizar e tirar as amarras para que esses investimentos sejam realizados de maneira mais célebre possível. Durante sete meses, uma comissão de juristas especialistas em atividades portuárias discutiu um anteprojeto de lei para desburocratizar a legislação atual. O relatório final dos estudos desenvolvidos pelo grupo foi apresentado pelo desembargador Alexandre Pio, do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo. Todos os preceitos da Constituição Federal foram observados. A comissão tem um olhar ideológico. A nossa ideologia é a ideologia da Constituição Federal. É a ideologia do sistema jurídico. Ainda que eu tenha um posicionamento, que eu veja o mundo de uma forma, na verdade, quando eu estou na comissão e isso foi um comando, nós somos neutros e temos a ideologia da Constituição Federal. A proposta prioriza o trabalho avulso sem abrir mão das negociações coletivas. Entre os pontos mais polêmicos, a minuta reduz as categorias de trabalhadores portuários para apenas três, estiva, capatazia e conferência. O advogado trabalhista, Heraldo Franzese, fez críticas ao projeto. Eu realmente pensei que poderia sair daqui com uma solução de conflito. A gente tinha uma legislação que a gente discutia a aplicação dessa lei e tinha a oportunidade de criar uma lei para resolver o conflito existente. E não se resolveu esse conflito e se modificou tudo, que me parece que nós vamos ter outros conflitos sociais pela frente. O projeto também tira a exclusividade do órgão gestor de mão de obra nos portos e permite a contratação de empresas de trabalho terceirizado, inclusive para o serviço de segurança, disse a procuradora do trabalho, Flávia Bauler. A gente manifesta a impossibilidade dessa terceirização porque a importância da guarda-patuária transcende a vigilância armada patrimonial dentro do porto. Então é uma função de Estado com relevância pública. O deputado Alexandre Lindemeyer, do PT do Rio Grande do Sul, manifestou preocupação com o tema. Espero que o Parlamento Nacional tenha a responsabilidade de não atropelar uma mudança legislativa dessa envergatura que está sendo apresentada aqui. O presidente da comissão, ministro Douglas Alencar, do Tribunal Superior do Trabalho, disse que vai encaminhar a proposta à presidência da Câmara dos Deputados. Nós apenas estamos concluindo um processo que pretende deflagrar um outro, agora sim, muito mais amplificado e muito mais amplo, com a presença dos senhores e de todos os seus colegas parlamentares para se debruçar sobre esse tema, sobre os argumentos para lá e para cá, numa direção ou numa outra, e produzir o resultado que seja considerado o melhor para a sociedade brasileira.